Deixa eu dar uma olhada aqui no cronograma de vocês, para a gente ver o que é que a gente vai ter hoje. Então, vamos ver aqui. Nono N2. Então, a nossa previsão para hoje é terminar o ponto C, é passar o ponto 6, conflitos internacionais, soluções pacíficas, arbitragem. Então, hoje é dia 18. Pessoal, semana que vem nós não teremos aula. Vai ser a semana de estudos individualizados minha. E aí, quem já não fez, porque eu sei que algumas pessoas fizeram, tem que entregar os estudos dirigidos e exercício de fixação dos pontos 4, 5 e 6. Então, vem semana que vem. A prova de vocês vai ser no dia 8 de abril. A coordenação já confirmou que as provas serão do dia 29 de março até o dia 9 de abril, portanto, a data da tempo. Até porque dia 1º, acredito que vai ser feriado. No dia 1º, vocês devem entregar o exercício do Moodle, o exercício complementar, né? Esse exercício complementar, como o próprio nome indica, é para compensar faltas, para complementar notas. Não somente aqueles alunos que tiveram problema com falta podem fazer. Todos podem fazer, mas ele tem esse objetivo primordial, vamos dizer assim, de auxiliar aqueles que estão com problema. Por isso, estou recebendo aqui a mensagem dizendo que está dando um bug aqui. Então, pessoal, sim, o exercício complementar, ele vale um ponto extra. E vocês podem fazer até o dia 1º de abril. Esse exercício complementar, ele, todo mundo pode fazer, tá? Não só vocês, mas todos, todos e todas podem fazer. E esse exercício, ele visa justamente isso, compensar excesso de faltas, compensar excesso de notas. Então, gente, por favor, não esqueçam. A prova de vocês, eu vou disponibilizar dia 1º também. Porém, vocês vão entregá-la no dia, até o dia 8º. Pode entregar até antes. Tá? Então, vocês vão ter que fazer essa prova. Como é que vai ser a prova? A prova será dissertativa. Vocês vão ter que fazer uma dissertação. Ponto. Vai ter um tema de dissertação de cada ponto. Não é todo ponto, percebam. É somente um assunto de cada ponto que eu vou pedir para vocês abordarem. Então, enquanto dissertação, ela vai ter que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. 15 e 25 linhas. Boa noite, Elisabeth. Boa noite a todos e todas que estão conosco essa noite. Então, Poliana, boa noite. Hanna, quem eu ainda não cumprimentei. Maria Luísa. Boa noite a todos vocês. Tá certo? Então, pessoal, como eu estava dizendo, a prova de vocês é dissertativa. Tem um tema de dissertação de cada ponto. Vocês vão fazer o que vocês escolherem. Esses temas vão estar disponibilizados a partir do dia 1º de abril. E vocês têm que entregar no dia 8º, tá? Mesmo a gente voltando a ter aulas à noite, para aqueles que optaram pela presencialidade, que todas vão ser entregues através do Moodle, tá? Quem estiver na presencialidade, se daqui para o dia 8, a gente já estiver normalizado, que é pouco provável, mas, enfim, a gente está preparado para todas as circunstâncias, vai ter que assinar a ata lá na instituição, tá? Mas entrega pelo Moodle mesmo. Mas, assim, só para deixar isso bem claro. A prova de vocês, como eu disse, cada ponto do 1 ao 6, vai ser... Vocês vão ter que fazer... Vocês vão ter que fazer uma dissertação aqui do ponto que vocês escolherem. Vocês que sabem, tá? Então, boa noite para a Liana. Tinha falado aqui, cadê Thaísa? Boa noite, Rickson. Boa noite para todos vocês. Então, gente, basicamente, esses são avisos. Sim, os seminários. Para quem for entregar o seminário, quem a equipe vai se apresentar na primeira unidade, os seminários têm que ser entregues até a semana que vem. Estejam atentos para as normas que estão lá no Moodle, em relação à duração máxima e mínima do vídeo, em relação à participação de pessoas nos grupos. Então, estejam atentos a isso. Mas a data de entrega para a primeira unidade é no dia 25. Na segunda unidade, a gente vai avaliar quantos alunos faltam para se apresentar. E a gente vai ver aí como é que vai ficar a situação. Mas todos têm que apresentar seminários, tá? As notas dos exercícios de fixação, exercício complementar, elas são extras, tá? Passam de 10. A nota de 0 a 10 é dada pelos seminários e pelas avaliações dissertativas. Uma coisa que eu quero reforçar bastante com vocês é que não emprestem a sua dissertação para ninguém, tá? Por quê? Porque a dissertação tem que ser uma coisa feita com a linguagem pessoal de cada um. A dissertação é uma coisa muito pessoal. Não cabe citação direta, nem da legislação, somente as citações indiretas são permitidas. E essa dissertação tem que ser feita de acordo com a redação pessoal de cada aluno, tá? Então, tenham cuidado. Tem gente que pede, e isso tem ocorrido bastante nesses semestres de pandemia. E sempre os casos são assim, ah, eu emprestei, o colega me pediu a prova emprestada, eu emprestei, só para ele ter uma noção, ele acabou entregando total ou parcialmente copiada. Às vezes só muda a primeira frase, às vezes muda uma ou outra coisa. Então, dissertação é pior, porque a dissertação tem que ser feita com a redação pessoal do aluno. Então, por favor, gente, eu faço esse apelo. Não emprestem para ninguém. Se o colega quer pedir uma ajuda, e se vocês estiverem disponíveis para ajudar, vocês podem fazer de duas formas. Indicando a bibliografia para os colegas pesquisarem, e até corrigindo o português, né? Dando algumas dicas em relação a dele. Você faz o contrário. Se alguém pedir para algum de vocês, me presta a sua para ver como é que você fez, não, faça aí que eu dou uma olhadinha. Se você acha que eu sou melhor em dissertação que você, até porque tem uma semana, gente, para fazer a dissertação. Então, é tempo mais suficiente. Olha, Aleph, pode sim. Porém, perceba, não é para fazer cópia. Se tiver copiado o livro, também baixa a nota do mesmo jeito. Ah, não, mas eu tirei do livro. Sim, vai baixar do mesmo jeito. O que vocês podem fazer é ler a bibliografia e referência só citação indireta, tá? Viu, Pauliana? Só citação indireta. Citação direta não é permitido nem da legislação, porque parece que o pessoal de direito acha que a legislação é uma coisa especial, que não é citação direta. Não, mas eu citei a legislação. Sim, mas a citação direta é do mesmo jeito. Então, não cabe citação direta nem de legislação, porque o pessoal acha que, inclusive, tem até professores de direito, francamente. Só não vou dizer nomes aqui para a questão de ética. Que diz que legislação não tem que ser citada igual outras referências. É uma referência como qualquer outra legislação, tá? Não tem primazia sobre outras referências, não. Pode ter primazia em petição inicial. Por quê? Porque... E aí, aquele cuidado. Cuidado para não trazer vício de petição para a academia, tá? São dois momentos diferentes. Então, você não precisa fazer citação, por exemplo, de uma petição, porque o juiz conhece a lei, né? Isso aí é um princípio. Mas aqui é diferente. Tá? Aqui não é magistratura. Bom, pessoal, basicamente, esses são os avisos iniciais que a gente tem. Professor, pode perguntar. Sobre o seminário, eu estava lendo as regras. Só que faz um tempinho já. Só para confirmar com o senhor, ver se eu entendi direitinho e o pessoal ficar ligado também. Tá. Se os grupos tiverem um número de integrantes menor do que o senhor determinou, eu vi que isso tira a pontuação, né? Sim. Ou tem nada? É, né? Sim, com certeza. Até para incentivar que se tenha, pelo menos, o número mínimo que a gente exigiu, né? Então, com certeza, a gente vai tirar. Pronto. Uma dica importante sobre seminários é o seguinte. Às vezes, a pessoa não... O vídeo ficou muito grande, a pessoa teve dificuldade para postar no Moodle. E aí, o que é que vocês podem fazer? Duas coisas. Fazer o upload do arquivo no YouTube e colocar o link do YouTube ou simplesmente colocar o link do arquivo compartilhando ele no drive, no seu drive. Pronto. Essas formas resolvem. Eu não vou aceitar por e-mail, viu? Até porque, do contrário, meu e-mail vai ficar lotado de vídeos. Então, se vocês tiverem essa dificuldade, é só isso. Basta postar um link do drive ou do YouTube. Pronto. Resolveu. Deixa eu olhar aqui. Quem mais? Tem mais alguém com alguma pergunta? A gente terminou totalmente o ponto 5 na aula passada. Pronto. Foi isso. Pronto. 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 Pessoal, é o seguinte. Eu acho que... Eu estou até tentando confirmar isso com vocês. Deixa eu olhar aqui. Se aparece. Que eu acho que daqui a 15 dias não tem aula minha. Não. Não tem. Não é porque é a minha semana de estudos individualizados. Minha semana de estudos individualizados vai ser semana que vem. Não vai ter porque, se eu não me engano, entra no calendário da Semana Santa. Eu estou procurando aqui e depois eu acho. Mas eu acredito que não. Oi? Sua prova. Eu acredito que começa 28 de março, professor. A Semana Santa. Vai de 28 de março a... Não, mas o que? A prova? Não, é 9. A Semana Santa. Sim, mas é... Por exemplo, para dia 1º de abril, eu estou lendo aqui. Deixa eu olhar se eu consigo achar o calendário acadêmico. O de 2021.1, né? E aí, eu vou dar uma... Pronto. Janeiro e junho. Pronto, eu vou olhar agora. Já achei. Porque vocês só têm aula quinta-feira. Pronto. É, quinta-feira e dia 1º, vocês não têm aula. Isso, quinta-feira e dia 20... É, vocês têm aula comigo hoje. Semana que vem vocês não têm aula, porque é minha semana de estudos individualizados. E dia 1º vocês não têm aula. Então, praticamente, a gente só vai se ver no dia da entrega da prova. Mas, por conta disso, eu vou fazer... Eu vou fazer um vídeo fazendo a explicação da prova. Estava fazendo, tipo, uma revisão. Explicando as questões. Quando eu postar, porque eu vou postar a prova dia 1º. Aí, vocês podem entregar até a outra semana, entenderam? Aí, eu vou fazer um vídeo explicando o que é que eu quero em cada prova. Porque, então, vai ter aula antes do dia da entrega da prova. Mas, aí, eu fico com esse compromisso. Eu vou fazer a prova semana que vem, né? Na minha semana de estudos individualizados. E disponibilizarei ela dia 1º. Dia 1º é quinta-feira da Semana Santa. Aí, não tem aula. Não tem aula com vocês. Não vai ter aula porque é feriado, né? Mesmo com esse cenário. Justamente porque isso já está previsto no calendário acadêmico, etc. Então, mesmo nesse cenário, a gente não vai ter atividade, pelo menos, de aula. Professor. Pode falar, Cairo. Eu fiquei um pouco preocupado com esse formato da prova. De ser um texto com essa quantidade de linhas. Porque o senhor, quando ensinava filosofia, era bem mais fácil. Filosofia é você fazer um texto. Mas, assunto assim, fechado, feito direito internacional público, eu acho meio complicado. Assim, Cairo, nem tanto porque também eu não vou colocar tão fechado, sabe? Então, por exemplo, se eu pedir para falar sobre monismo e dualismo, tem muita coisa. Então, vocês vão pesquisar nos três livros, principalmente na bibliografia, né? Então, eu não vou colocar, assim, temáticas bem específicas, sabe? Que dê para falar somente um pouquinho de coisa, não. Vou colocar temas mais amplos. Entendeu? Então, realmente fica melhor. Fica. E outra, eu vou fazer, como eu disse, no caso de vocês. Pronto, quem... As turmas de quinta e de sexta, que a gente não vai ter aula antes do dia de entrega da prova, aí eu vou fazer um vídeo explicando, comentando a prova, sabe? Explicando, assim, questão a questão. E dando dicas. Fazendo, tipo, uma revisão, né? Porque, como eu disse, eu ainda não fiz a prova. Eu vou fazer essa semana. A semana, inclusive, eu vou fazer um... Eu vou fazer um artigo, essa semana, para mandar ou para o Compédio ou para a Ampox, eu vou decidir. E eu vou fazer a prova de vocês, é a missão. Então, uma notícia boa que a gente tem é que vai ter o Congresso de Direito agora em maio. Vai ser em maio, viu? Para comemorar o aniversário da instituição junto. Esse Congresso vai ser online, mas vai ter publicação de trabalhos. Então, estejam atentos. Praticamente, em todas as áreas do Direito, a gente vai permitir publicação de trabalhos na modalidade resumo e na modalidade artigo. A gente está trabalhando com o maior carinho. Vai ser um Congresso muito bom. Inclusive, a gente está com uma preocupação na questão do próprio preço do Congresso, de colocá-lo o mais barato possível para vocês, né? Constando a situação que todos nós estamos enfrentando. E é uma programação muito boa. Inclusive, o fato de ser online permite que a gente traga pessoas que, se fosse presencial, a gente não ia conseguir. Mas eu não posso ainda falar de nomes, porque a gente está confirmando. Mas a gente quer trazer, assim, nomes de nível nacional, né? E como o Congresso vai ser online, isso facilita. É a questão de você só ver datas. Então, tem esse aspecto positivo. Então, estejam atentos, gente, que a gente vai fazer o lançamento. Acho que lá para a semana que vem já deve sair o edital. Antes de... Com certeza, antes do 1º de abril vai sair o edital. O Congresso vai ser no comecinho de maio, de 11 a 13, né? Aproveitando o período de aniversário da SESC. Nesse caso, ela vai completar, como vocês sabem, 62 anos. Então, praticamente todas as áreas do direito. Inclusive, filosofia, viu? Que está esquecido. Que eu até falei isso na reunião. Olha, eu sou professor... Ultimamente, eu estou ensinando mais direito internacional, né? E eu digo, olha, cadê... Boa noite, Diógenes. Cadê filosofia? A gente tem que ter aqui um GT para ter trabalhos de filosofia. Porque tem muita gente que gosta, que quer produzir, que discute nessa área. Também, né? Então, a gente vai colocar GT com filosofia. Ah, pô, professor. Já pegando uma fisgadinha com isso que o senhor falou. Não sei do artigo científico, mas depois é bom o senhor dar uma lidazinha no TCC da gente. Se o senhor tiver interesse, eu mando para o senhor, que a gente fala muito sobre filosofia também. Pronto, Caio. Deixa eu terminar as provas, porque eu estou muito ocupado daqui para lá. Como eu disse, semana que vem eu não vou dar aula, mas eu vou estar produzindo o artigo. Olha, Maria Luiz, ainda não fechou o valor da inscrição. Mas, como eu estou dizendo, a ideia da gente é colocar o mais barato possível e outra. Uma coisa que é inédita é que a gente vai ter bolsas, não só para as pessoas que trabalham. A gente vai ter bolsas para aqueles alunos que tenham as condições, estão recebendo atendimento no setor sócio-educativo da instituição. Então, a gente vai ter bolsas assim, que nem fosse bolsas sociais para os nossos alunos, sabe? Porque antes é colocar o bolsista, os alunos que trabalhavam no evento, né? Agora, a gente também quer colocar um número específico de inscrições para as pessoas que estão com mais dificuldade, né? E estão recebendo atendimento. Elizabeth, vai ter bolo, inclusive, estão pensando como é que vai fazer. Você vai fazer o cupcake com o embalado, entendeu? Vai ser alguma coisa por aí. Sério? É sério, isso aí já foi conversado também, nas reuniões da organização do evento. Agora, não sabemos ainda se vai poder participar alunos, como é que vai ficar, porque ninguém sabe a condição sanitária daqui para lá. Mas isso já foi discutido, de entregar, tipo, aqueles cupcakes, sabe? Embaladinho. E aí já facilita a higienização, né? Bom, a pergunta de Pauliana. Não, Pauliana, não vai ter pequenos textos contextualizando, não. Eu vou dar temas mais gerais, entendeu? Porque se ficar igual aquelas provas que eu fazia no primeiro período, aí teria que diminuir o tamanho, né? Porque ali eu pedia para contextualizar e vocês num texto específico. Elizabeth, deve ter monitoria, viu? O Congresso. Deve ter, mas aí vão abrir o edital. Como ele vai ser totalmente remoto, mas vai ter momentos, a ideia é o seguinte, é que a gente possa fazer alguns momentos de presencialidade também, nem que seja com alguma limitação, dependendo do que tiver autorizado a funcionar. Se foi como estava, que a gente pode ter um mínimo de ocupação, e é mais ou menos isso, a gente vai permitir que haja alguns momentos que as pessoas podem assistir, no auditório, no espaço extra, entendeu? Da instituição. Então, a gente vai precisar de monitores também. Mas deve ter, sim, alguma monitoria, inclusive para acompanhar até mesmo que seja virtualmente, né? Então, fiquem atentos. Eu estava trabalhando, eu sou... A comissão científica sou eu e a professora Elba, né? Então, a gente está fazendo, fechando o edital, vai ser com formulário, vai ser... E a gente vai conseguir fazer, quer fazer a publicação muito mais rápida do que a gente fez no anterior, que demorou bastante, etc. Então, a gente está... Aprende com os erros, né? Certo, Elisabeth. Aí, aguarde, viu, que deve sair algum edital, a coordenação deve informar isso aí. Se vai precisar de monitores, quantos serão, etc. E aí eles vão definir valor, etc. Mas a gente já está, mais ou menos, com um projetinho já pronto. É porque valor falta fechar, porque também tem que saber alguns gastos que vai se ter. Mas, como eu disse, a preocupação é o menor possível, tá? O menor possível. E aí, própria reivindicação dos próprios professores que estão organizando o evento. Mas é um evento barato, que as pessoas tenham o máximo de condições de participar, né? E tendo essa distribuição de bolsas, não só para monitores, mas também para os alunos que estão em dificuldades. E que estão recebendo já o atendimento, né? Então, fiquem atentos, gente. E quem não quiser apresentar o artigo, pode fazer o seu resuminho, né? Professor, o artigo para apresentação deve ser inédito. A gente não... Não, desculpa, não. Não, a gente não exige inéditeis, né? A gente não colocou essa questão de ser inédito, não. Você quer, por exemplo, aproveitar alguma coisa do TCC? Pode, só que tem que adaptar, né? Eu estava pensando, sabe? Só que tem que adaptar, que o tamanho é 10, 15 páginas, né? E também tem alguns requisitos e tópicos que é um pouco diferente do TCC. Então, dá para adaptar? Dá, tranquilo, pode usar. Entendi, professor, obrigada. E como eu disse, o nosso compromisso é que a publicação saia no segundo semestre. A gente vai fazer tudo para sair, para não ficar... Ou também teve a questão da pandemia que atropelou muito, tá? E também a gente não tinha experiência com publicação. Então, agora a gente já ficou ligado já para... Antes do final do ano já sair a publicação. Inclusive, a organização em termos de formulário, já deixar o formulário prontinho, né? Para os alunos colocarem ali os itens, em vez de mandar tudo para o e-mail. Assim que às vezes tem que mandar sem nada. Aí você tem que estar correndo atrás. Professor. Oi. Os autores podem ser um da faculdade e outro de outra faculdade, ou não? Pode. O evento é aberto a pessoas de qualquer instituição. Tá? Pode ser. Pode misturar, sim. Você diz, ah, eu tenho um amigo meu de outra faculdade. Pode, tranquilo. Não tem problema, não. Beleza, então, professor. Então, tranquilo, gente. Então, mais alguma coisa? Vamos começar o ponto 6, que é o nosso último ponto, né? Então, caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem. Já está aparecendo. Está nas referências. É. É porque eu estava dando essa mesma aula para a turma da manhã. Aí ficou nas referências, os slides, eu não fechei. Mas vamos voltar para o começo. Então, hoje o assunto, pessoal, é ponto 6, conflitos internacionais, soluções pacíficas, arbitragem. Gente, o ponto 6 é um ponto interessantíssimo, porque ele trata justamente dessa questão dos conflitos internacionais. Eu não sei se eu já falei isso, mas se eu não falei, eu falo aqui de novo, e se eu já falei, eu torno a repetir. É que no direito internacional público, a guerra deve ser somente um instrumento para a defesa. Hoje em dia, desde a década de 20 do século passado, ou seja, quase 100 anos, ficou consolidada a ideia de que a guerra não pode ser mecanismo de resolução de conflitos. A guerra é admissível somente na modalidade defensiva. Isso é consolidado por um tratado chamado Pacto Brian Kellogg, da década de 1920 do século passado, depois da Primeira Guerra. Então, guerra é forma de resolução, a guerra é forma de defesa, não de resolução de conflitos. Para os Estados resolverem os conflitos que têm entre si, existem as soluções pacíficas. Existe uma infinidade de soluções pacíficas dos conflitos internacionais, como, por exemplo, a negociação direta entre diplomatas dos países, a mediação, a arbitragem, os tribunais internacionais. Então, hoje, basicamente, o que a gente vai falar são dos mecanismos de resolução pacífica dos conflitos internacionais. É basicamente isso que a gente vai falar com vocês hoje. É um assunto muito interessante e muito rico. Soluções diplomáticas. A primeira modalidade que a gente vai falar são as soluções diplomáticas, que são aquelas que são negociadas pelos diplomatas e embaixadores dos países. Não esqueçam, né? Eu sempre falo isso, mas é para vocês decorarem. Diplomata é o servidor público concursado. Embaixador é o cargo comissionado, nomeado pelo presidente e aprovado pelo Senado, tá? Embaixador pode ser de carreira, a maioria, no caso do Brasil, é. Ou pode ser qualquer pessoa que tenha conseguido passar por esse crivo, né? De nomeação do presidente e aprovação pelo Senado. Acho que vocês lembram que há pouco tempo o Bolsonaro queria nomear o filho dele embaixador dos Estados Unidos. E acabou não nomeando porque viu que no Senado eles não iam aprovar o nome dele. Porque não era diplomata de carreira e porque até foi questionado isso, inclusive por aliados dele, como ele tinha uma relação pessoal com os Trump, o que aconteceria se Trump perdesse a eleição, como de fato acabou perdendo, né? Então foi nomeado um diplomata de carreira concursado. E aí um detalhe, né? Dentro do próprio Itamaraty, no caso do Brasil, é muito difícil você nomear uma pessoa que não seja diplomata de carreira como embaixador. Por quê? Porque se for de carreira, tem que ter chegado no final da carreira, igual um juiz para ser nomeado de embargador, tem que chegar no final da carreira. É parecido, por isso até que eu falo, né? A carreira diplomática é uma mistura de carreira militar e com carreira do judiciário. Então se você for para chegar no nível de nomeação para embaixador, tem que... Do mesmo jeito que vocês sabem que os juízes se irritam muito com aqueles desembargadores ou ministros que entram pelo quinto constitucional, da mesma forma isso acontece com os diplomatas. Pronto. Quais são as soluções diplomáticas? Nós temos a negociação direta, congressos e conferências, bons ofícios, mediação, consultas e conciliação. Negociação direta, pessoal, é quando é feita por diplomatas dos países, tá? Ela pode levar a três resultados. A que essência, transação ou desistência? A que essência é quando uma parte concorda com a proposta do outro? Transação é quando fica prevalecendo uma proposta de meio termo. Nem a proposta de uma parte, nem da outra. Perceba que na negociação direta não há interferência de terceiros, né? Mediador, árbitro, bom oficiante. E desistência no qual uma das partes desiste da sua pretensão. Então esse é o resultado da negociação direta. Congressos e conferências, pessoal, geralmente são grandes reuniões destinadas a discutir um determinado problema e o resultado dela é um tratado que geralmente é chamado convenção. Os congressos e conferências são muito utilizados para conflitos internacionais, para guerras, né? Então a Conferência de Versalhes, de 1919, que resultou no Tratado de Versalhes, ela discutiu o Tratado de Paz após a Primeira Guerra Mundial. Bons ofícios. Nos bons ofícios, aí existe interferência de terceiro. Porém, pessoal, o bom oficiante, ele só aproxima as partes em conflito. O bom oficiante, ele não dá sugestões de como resolver o conflito, ele não decide. Ele só aproxima as partes. O bom oficiante, ele não toma nenhuma participação ativa na negociação das partes em conflito. Ele só faz um trabalho de aproximação. No caso de bons ofícios, que ocorreu há pouco tempo, foi no começo do papado, do atual Pablo Francisco, que ele ofereceu os bons ofícios entre os Estados Unidos e Cuba, aproximou os Estados Unidos e Cuba e, a partir daí, voltou a funcionar a embaixada norte-americana em Havana. Então tem esse caso. Aí, como eu disse, estejam atentos que nos bons ofícios, não há interferência do bom oficiante. O bom oficiante, ele não dá pitaco no caso, tá? Ele só aproxima as partes em conflito. Mediação. Na mediação também existe um terceiro, porém, o mediador, ele dá sugestões, ele não decide. Ele dá sugestões e outra. O mediador, ele participa do diálogo. Ele facilita o diálogo, né? Ele tá ali no meio da conversa, ajudando as partes a entrarem num acordo. E alcançarem o melhor acordo entre si. Certo? Então, o mediador, ele trabalha nessa perspectiva de oferecer sugestões. Gente, exemplos de mediação. E tem vários, né? Inclusive, eu citei um na aula passada. A própria criação do Uruguai se deveu à mediação britânica, né? Houve uma guerra entre Brasil e Argentina. E essa guerra teve resultado indefinido. Como eu falei, o Brasil ganhou no mar e a Argentina ganhou na terra. E o Reino Unido, que estava prejudicado com o comércio, né? Você sabe que a grande potência do século XIX era o Reino Unido. Fez essa mediação sugerindo que Brasil e Argentina reconhecessem o Uruguai como estado independente dos dois. Naquela história do mediador, né? Não fica nem pra um nem pra outro. Deixem o Uruguai como estado independente. Beleza. Então, aí é um exemplo de mediação. Outro caso de mediação muito famoso foi entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez a mediação para Israel e Palestina quando a autoridade palestina foi instalada. Aí tem vários acordos. Inclusive, os acordos de Oslo. Deixa eu olhar. Tem gente pedindo pra entrar. Tá. Tá certo. Mas a colega tá... Porque tá dando um problema, pessoal, nas configurações. E só das turmas da noite, tá? As turmas da manhã não tem o menor problema, não. De que o aluno, ele tem que pedir pra participar da aula. Inclusive, o representante de vocês agora tinha me avisado. Isso que vários de vocês tiveram que esperar assim que eu entrei, né? Sete horas. Porque, geralmente, quando eu entro na sala, já tem alunos. Sete horas eu entro. Mas isso é um bug do Google, viu? Aí, agora, eu tinha colocado aqui na configuração pra entrar automático. E eu não tinha mexido nisso, não, viu? Aí, acho que foi a Tainara que pediu. Mas ela pediu porque ela tava com um e-mail que não é o da SES, né? Que aí, realmente, o sistema funciona assim. Se é e-mail adicional, você entra automático. Se é outro Gmail, que seja um Gmail comum, aí, gente, não precisa pedir, né? A pessoa entra direto. Pronto. Vamos voltar aqui. Eu tava falando de mediação, né? Mediação. Pronto. Mediação. Então, na mediação, eu tenho a interferência do terceiro, só que o terceiro dá pitaco. Pessoal, eu não gosto de IBISU, até porque eu não sou professor de cursinho de concurso. Não tenho nada contra, mas não é meu perfil, né? Como vocês já me conhecem desde o comecinho do curso. Não é meu perfil, não tenho nada contra. Não tô menosprezando, mas não é meu perfil. Mas imagine o seguinte. Pra diferenciar, né? Bons ofícios de mediação e de arbitragem. Porque são três mecanismos de resolução de conflitos internacionais que tem a participação de terceiro. Então, imagine o seguinte. Tem um casal. Casal, namorados, que só vivem brigando, e eles têm um amigo ou amiga em comum. Se o amigo fizesse os bons ofícios, ele marcava num lugar pra eles se encontrarem quando o casal chegasse, o casal briguando chegasse, ele ia embora, ou ela ia embora. Se ele fosse mediador, ele ficava por ali, ajudando as partes. Olha, vamos perdoar, vamos ver isso aqui, como é que a gente faz. Ele não vai fazer, ou ela não vai fazer mais isso. Tá arrependido, aquela coisa toda. Então, aí o mediador, né? Porque o mediador dá sugestões, ajuda no diálogo, etc. Mas não decide, viu? Agora, se fosse árbitro, aí dá a decisão. Aí, digamos que a amiga lá do casal diz, olha, vocês vão voltar, acabem com isso, deixem de frescura, senão eu vou dar um pau nos dois. Entenderam a diferença? Então, os bons ofícios só aproximam as partes, só juntam, né? Conversem entre si. Na mediação, o mediador ainda dá sugestões, ajuda, faz recomendações, mas não decide. E o árbitro, não. Ele faz um laudo ou sentença arbitral, e aí ele dá uma decisão definitiva para o caso, para resolver o problema. Pessoal, a outra modalidade de resolução... Oi, pode perguntar. Desculpe interromper. Não, tudo bem. Como é que se faz uma solução só aproximando as partes, sem ajudar nem nada? Como é que é isso aí? Não entendi bem nada. Vário. Pode ser, inclusive, como eu disse aqui, marcar uma reunião com as partes, e... Geralmente, eles fazem isso. Eles marcam a reunião com as partes, e chega lá, o bom oficiante vai-se embora. Ou só oferece o espaço, entendeu? No caso do Papa com os Estados Unidos, eu não sei como é que foi, mas talvez tenha sido isso. Talvez eles tenham marcado lá no próprio Vaticano, uma reunião com o embaixador dos Estados Unidos, na Santa Sé, e com o embaixador de Cuba, entendeu? Oferecendo um espaço para eles. Então, pode ser dessa forma. Então, é como se fosse assim, ele só vai marcar para eles conversarem, mas também eles que se virem. Exatamente, é isso mesmo. Entendi. Então, nesse caso, imagine assim, eu não sei se foi assim, mas eu imagino que tenha sido. Então, chamou o embaixador da Santa Sé, o embaixador dos Estados Unidos da Santa Sé, e o embaixador cubano, para que eles conversassem lá. Marcando o lugar, entendeu? Organizando. Até porque as partes aí não se confiavam entre si, né? Elas não se confiam entre si. Até hoje. Professor. Pode falar. O Brasil também resolveu muitas coisas, muitas questões territoriais, por arbitragem, não foi? Sim, daqui a pouco a gente fala. Inclusive, a gente vai fazer a lembrança, que no direito, infelizmente, muita gente é esquecida, do Barão do Rio Branco, da importância que ele teve nesses processos. E vocês, na aula que eu chego, e eu falo isso, e é importante resgatar a memória, até porque, gente, outra coisa, o Barão do Rio Branco, ele se formou aqui em Recife, na mesma faculdade que eu terminei meu doutorado. E, muitas vezes, ele é esquecido. Quase toda cidade, como o Caruaru, tem uma avenida Rio Branco, uma praça, uma rua, na moeda de 50 centavos de real, inclusive, hoje eu estava falando, vou até depois comentar aqui com a turma de vocês, se vocês sabem, que na moeda de 50 centavos de real, tem a figura do Barão do Rio Branco, que foi responsável pela resolução dos principais conflitos de fronteira que o Brasil teve, e que é o herói nacional, e que toda homenagem que fizer para ele é pouca. Então, as pessoas não lembram, entendeu? Eita, o professor não tinha reparado que na moeda de 50 centavos tem o Barão. Quando eu era criança, tinha a nota de mil cruzeiros, que era um Barão, inclusive, vou mostrar aqui, era um Barão, a gente pedia para a mãe, 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 dá um Barão, então você ia comprar alguma coisa, o pessoal não dizia, valor, que era o mil cruzeiro, dizia, ah, custa um Barão. Então, tem essa questão da importância e da utilização histórica do Brasil, da arbitragem, mas o Barão não resolveu só questões através de arbitragem, ele também resolveu de outras formas, inclusive com negociação direta. Mas o caso mais famoso realmente foi com a arbitragem, a gente vai comentar eles aqui. consultas, consultas seria troca de pareceres diplomáticos, porém entre as partes em conflito, viu? Aí não tem terceiro, porque se já tiver o terceiro, aí já pode categorizar com a mediação, né? Então, na consulta, por exemplo, é como se fosse uma negociação direta, mas mais construindo pareceres, análises, então essas seriam as consultas, e geralmente elas são periódicas, sabe? Conciliação. Conciliação é mediação, só que coletiva. Geralmente é feita por uma comissão, geralmente é organizado por uma organização internacional, porque a mediação clássica é triangular, Mediador e as duas partes em conflito. na conciliação você pode ter vários mediadores ou uma comissão conciliadora. Se essa comissão não conseguir resolver, ela faz um inquérito e remete para julgamento pela organização internacional que está organizando a comissão. Então, conciliação e mediação, só que coletiva. O inquérito que eu falei aqui é a preliminar, perdão, de instância política ou jurídica elaborada por comissão como conciliação. Esse inquérito, pessoal, se a comissão de conciliação não conseguir resolver o conflito, os mediadores coletivos, aí pode se encaminhar para a organização internacional por um tribunal para que dê uma resolução definitiva para o caso. Pronto, essas são as soluções diplomáticas. Agora eu vou falar das soluções políticas que são aquelas definidas pelas organizações internacionais. Então, quais são essas entidades? São os órgãos políticos da ONU, os esquemas regionais especializados e as organizações técnicas. Vou falar um pouquinho de cada um. As organizações internacionais, pessoal, elas têm poder para resolver os conflitos que ocorram entre os seus Estados-membros. No caso da ONU, tem dois órgãos que podem, que têm esse poder de resolver conflitos, né? Um seria o Conselho de Segurança da ONU, que é o principal mesmo, porque ele tem poder coercitivo. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros, sendo os cinco permanentes, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. Então, tem esses cinco membros e dez temporários eleitos a cada dois anos. O Conselho de Segurança da ONU, ele pode, sim, resolver conflitos e aplicar sanções econômicas, políticas e militares para quem desrespeitar as decisões da ONU. O problema do Conselho de Segurança da ONU é que ele foi criado para o sistema internacional de Guerra Fria, que já não existe mais, né? O sistema internacional, hoje, é de outro contexto. É o sistema de pós-Guerra Fria. O outro órgão da ONU que pode resolver conflitos é a própria Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU também tem essa competência. Porém, quem concentra, efetivamente, o poder, já que tem poder econômico, político e militar para tanto, é o próprio Conselho de Segurança. A Assembleia Geral da ONU, ela reúne todos os Estados-membros. Em tese, é o órgão mais importante, mas, concretamente, não. Esquemas regionais especializados. Nesse caso, pessoal, são aquelas organizações internacionais de natureza técnica, né? Natureza técnica, não, perdão. São aquelas organizações regionais que abrangem um continente ou uma região. Exemplo, a Organização dos Estados Americanos, aqui no continente americano, a própria ONU na sua, apesar de ela estar esvaziada, a Liga Árabe também, a União Europeia, essas entidades, elas têm mecanismo de resolução de conflitos entre os Estados da sua região, tá? Então, aí são os esquemas regionais especializados. Organizações técnicas. Essas organizações técnicas, elas também têm poder de resolver conflitos, né, dentro da sua área de competência. Então, aí você tem Tribunal do Mar, que funciona em Hamburgo, na Alemanha. Você tem também a OMC, Organização Mundial de Comércio, que, inclusive, ela tem um mecanismo bem interessante de resolução de conflitos, que é considerado os mais efetivos no mundo, no qual recebe reclamações, né, em relação a práticas de leais no comércio internacional dos países. Então, gente, também é bem conhecido, inclusive, em relação ao OMC, o Brasil já ganhou e já perdeu algumas demandas, né. Lá é um procedimento administrativo, tá? Não é um tribunal judicial, não. Mas aí trabalha com essa questão do comércio internacional. Então, o Brasil já teve, já ganhou a causa do algodão com os Estados Unidos, já ganhou a causa do subsídio para aviões em relação ao Canadá. Então, aí são essas organizações técnicas. Agora, as organizações técnicas trabalham dentro da sua área de competência, né. Então, se é em relação à aviação civil, é a OACI. Então, se tem algum problema dos países em relação ao tráfico aéreo, né. E aí vai. Se for questão marítima, como eu disse, ao Tribunal do Mar, de Hamburgo. Produções judiciárias ou juridicionais, né. Aí nós temos os... A arbitragem, que é o que a gente vai falar primeiro, e os tribunais internacionais. A arbitragem como... Pronto. A arbitragem do direito internacional público é muito parecida com o direito nacional. A diferença é pontual. Já a arbitragem do direito nacional praticamente é a mesma do direito internacional privado. Segue os mesmos princípios. Mas, para o público, tem algumas diferenças. E tem uma que é bem crucial. Eu vou falar já já. A arbitragem, gente, a jurisdição ad hoc decorre de cláusula arbitral presente nos tratados. A sentença arbitral possui natureza irrecorrível e vinculante. A carência de executoriedade e o árbitro deve ser indicado pelas partes em comum acordo. Gente, por que a arbitragem de jurisdição ad hoc? Porque o árbitro ele não possui investidura, né. Ele é juiz por aquela causa específica. Ela decorre de uma cláusula arbitral presente nos tratados que é bem parecida com a cláusula do direito interno no qual define que naquele conflito ou no eventual conflito das partes vai ser resolvida através de arbitragem. Então, isso é bem interessante. E sim, do mesmo jeito que acontece no direito interno, a presença da cláusula arbitral afasta algum tribunal internacional. A sentença arbitral possui natureza irrecorrível e vinculante. Isso acontece também igual ao direito interno. Não cabe recurso, né. e as partes se comprometem de cumprir de boa fé a cláusula arbitral. O que é diferente é principalmente essa questão da carecidade de autoridade. Pode falar. Não, termine o raciocínio. Termine. Certo. A principal diferença, pessoal, é a carência de executoriedade. Porque vocês sabem que a sentença arbitral no direito nacional e no direito internacional privado ela é um título executivo judicial. no direito internacional público, não. No direito internacional público eu não posso pegar uma sentença arbitral, um laudo arbitral e levar para executar no tribunal internacional. E sim, como é que se faz para executar? Olha, se as partes não cumprir a sentença arbitral, por exemplo, os países, um pode sancionar diretamente o outro. Tá? Por quê? Porque o poder sancionador é difuso no direito internacional público, né? Todo estado tem um poder sancionador. E até o árbitro, que geralmente é nomeado em outro estado soberano como árbitro, pode aplicar essa sanção para quem disse cumprir a sentença arbitral. Sim, pode perguntar agora. Era sobre essa recorribilidade. Se, por exemplo, houver má fé na arbitragem? aí pode ser declarada nula, não produz efeitos. Entendi. Entendeu? Então, com certeza. Porque também isso ocorre também no direito interno. Sim. E o árbitro deve ser indicado pelas partes em comum acordo. Existem câmaras de arbitragem hoje ligadas à ONU, mas o mais comum e, inclusive, o que é mais antigo, é que seja convidado um estado, um terceiro estado, que seja da confiança das partes para ser árbitro. Existem precedentes históricos da arbitragem, gente, desde a antiguidade. A própria Bíblia, o rei Salomão fazia arbitragem, então a arbitragem realmente é muito antiga. Então, a arbitragem é uma coisa que se originou também na antiguidade, da arbitragem internacional. No Brasil, como foi comentado aqui no começo, existe um histórico do Brasil de trabalhar e de priorizar a arbitragem na resolução de seus conflitos. Então, por exemplo, vários conflitos que o Brasil teve com os países vizinhos foram resolvidos através de arbitragem. Na questão do Amapá, que era a disputa do território do atual Amapá pelo Brasil e a França, que o Amapá faz divisa com a Guiana francesa, como vocês devem saber, o árbitro foi o governo da Suíça e houve ganho de causa do Brasil. Na questão de Palmas, Palmas ainda não é tocantins, não, Palmas é como era chamada aquela região de Santa Catarina, do Paraná, fora de Iguaçu, por ali, ao ter as quedas, as cataratas, ali era disputado pelo Brasil e a Argentina. O árbitro foi o governo dos Estados Unidos, na época, inclusive, a sentença arbitral foi feita pelo próprio presidente dos Estados Unidos, que era professor de Direito Internacional Público da Universidade de Harvard, Grover Cleveland, que foi o presidente que inaugurou o Estatuto da Liberdade e ganho de causa também do Brasil. Em todas essas causas teve a atuação do Barão do Rio Branco, o Barão do Rio Branco é o patrão da diplomacia brasileira, a Academia Diplomática Brasileira Nevo, o nome dele, ele é muito, sempre foi muito homenageado, hoje em dia é um pouco esquecido, mas sempre é bastante homenageado, e todas as cidades, inclusive, Caruaru tem, o caso de Caruaru é roda matriz, a Academia do Rio Branco, tem ele na moeda dos 50 centavos, quando eu era criança tinha nota de mil cruzeiros, por quê? Porque o Barão do Rio Branco ele procurou resolver praticamente todos os problemas de fronteira que o Brasil tinha e de forma pacífica e respeitando os direitos dos outros países. Então, numa época que ainda se usava a guerra para resolver conflitos, o Barão tenta resolver todos pacificamente. então, por isso é que ele é tão importante para a história. Depois a gente vai falar no final da aula de hoje, eu vou fazer um adendo para falar um pouquinho dessa figura importantíssima da história brasileira, desse herói nacional que merece toda a lembrança e homenagem que a gente tem. Eu sei que alguns de vocês lembram da figura dele em história, muito comentado. então, eu vou falar mais tarde. Existe a Corte Permanente de Arbitragem da ONU em AIA, tem a lista de mais de 200 árbitros, inclusive Rezeque. Rezeque também é árbitro, né? Ele foi juiz na Corte Nacional de Justiça, aí ele terminou o mandato dele, ele voltou para o Brasil e hoje ele está na lista de árbitros da Corte Permanente de Arbitragem, perdão. Funciona lá em AIA, nos Países Baixos. Pronto. A gente só vai para, antes da gente dar o intervalo que eu queria concluir, vou começar essa parte sobre tribunais e cortes internacionais. Gente, tribunais e cortes internacionais na verdade é uma realidade muito recente, viu? Enquanto que a gente tem a arbitragem desde a antiguidade, tribunais e ocorres internacionais surgiram no século passado, em mil, por volta do começo do século, e enquanto que a primeira corte foi a Corte de Justiça Centro-Americana, que foi instalada a partir de 1907 para abranger os países da América Central. Por que que se demorou tanto tempo para criar tribunais internacionais? Enquanto que a gente tem uma arbitragem que é desde a antiguidade? Porque, veja só, criar tribunais internacionais só foi possível quando a soberania se tornou um conceito relativo. Quando a soberania era um conceito absoluto, basicamente não havia como você criar tribunais internacionais porque se diz o seguinte, olha, se a soberania absoluta não existe instituição que tenha autoridade acima dos estados. Sim, porque é uma coisa você chamar outro igual para ser árbitro numa questão. Uma coisa é você ter um tribunal permanente com jurisdição acima dos estados. Aí, isso só foi possível quando a soberania passou a ser relativa. Quando ela era absoluta não tinha como, porque você não tinha como conceber uma instituição que tivesse poder acima dos estados. Atualmente, gente, o principal tribunal internacional é a Corte Nacional de Justiça, 6J, de AIA, que começou a funcionar em 1920, ou seja, 101 anos. Ela foi criada após as convenções de AIA de 1699, 177, e a partir de 1945 se tornou o órgão judiciário da ONU. Nessas convenções para a criação, acho que eu já falei aqui, quem representou o Brasil e representou muito bem, viu, foi o Rui Barbosa. Inclusive, ele teve uma atuação muito destacada, e não é o fanismo. A atuação dele foi tão destacada que ele foi escolhido dos primeiros juízes, só que ele não chegou a tomar aposta, ele já estava muito velhinho, doente. O governo brasileiro mandou Epitácio Pessoa, Epitácio Pessoa era professor de Direito Internacional Público, aqui da Faculdade de Direito Recife, que é hoje da UFPE, naquela época não existia UFPE, você sabe que era faculdade isolada. Não havia ainda o que a gente chama de UFPE, tem 70 anos, foi coisa da década de 40, só. Foi incorporada depois a UFPE, mas junto com a de São Paulo são as faculdades de Direito mais velhas do país. Esse ano ela faz 123, não, 124, não, anos. Instituição. Bom, pessoal, e aí Rui Barbosa representou, foi escolhido os primeiros juízes, não chegou a tomar posse porque já estava velhinho, morreu, o governo brasileiro mandou Epitácio Pessoa, que era em mente do STF, professor aí também em Recife, e depois disso vários juízes brasileiros passaram lá, José Sérgio Câmara, Filadelfi Azevedo, o próprio Francisco Rezeck e atualmente o professor Antônio Cansado Trindade, que é o juiz, inclusive eu participei de uma coletânea que sobre asilo político agora, saiu agora, no começo de 2021, livro muito bom, viu? Não foi porque ele escrevia um capítulo, não, junto com orientando, mas falo pelos outros, não por mim. Excelente, ele fez o prefácio, eu mesmo, quando a professora lá de Minas Gerais tinha chamado, eu pensei até que não era uma coisa, um livro tão bem escrito, mas muito bom, muito bom mesmo, e ele que faz o prefácio. Deixa eu ver aqui, a organização, deixa eu ver aqui, pronto, eu vou deixar para terminar, vou agora abrir para perguntas, se vocês tiverem, e vou deixar para terminar o resto depois do intervalo. deixa eu ver, vocês têm alguma pergunta, vocês têm alguma questão, pode fazer. Professor, pode falar. É a figura do bom oficiante e do mediante pessoa jurídica de direito internacional público ou pode ser o chefe do executivo de algum estado? ou um embaixador? E, Leonardo, aí eu lhe pergunto, o Estado, vocês que gostam de direito administrativo mais do que eu, o Estado atua através de quem? É do chefe do executivo. Então, quando o chefe do executivo ou um diplomata, ele está fazendo esse trabalho, ele está representando o seu país, né? Sim. Entendeu? Então, aí é a forma que o Estado atua, o Estado atua por meio de seus agentes. O que mais, gente? Podem perguntar, podem colocar aqui também no chat que eu estou de olho. pronto, então, vamos fazer o seguinte, eu quero deixar para terminar esse assunto, depois de intervalo, vamos dar um intervalinho de 15 minutos, viu? então, se é 8h02, 8h17, a gente retorna depois de 15 minutos, tá? Eu quero tomar água porque a minha garganta está seca, eu estava até tossindo, não é Covid não, é porque eu não tomei água depois de jantar. É a hora do chá das 8h. Está certo, Diogo, está certo. Eu vou tomar uma aguinha agora, deixar o chá para tomar mais tarde. Então, gente, então, vamos dar um intervalinho, daqui a 15 minutos a gente volta, tá? Beleza, professor. Obrigado. 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 Bem, pessoal, vamos voltando aqui, né? Então, já a gente encerrar esse nosso encontro. Vamos embora, professor. Tomei a liberdade de colocar no grupo da sala algumas das minhas moedas e cédulas com esses grandes nomes que o senhor acabou de citar aí, professor, como Rui Barbosa. Rui Barbosa, sim, era quem anota 10 mil cruzeiros, né? Isso, 10 cruzados também tem ele. Sim. E umas bem antigas também. Eu tenho várias. Ó, a do Barão do Rio Branco. Isso. Essa daí eu acabei de postar. Eu tenho dessas aí, bem novinha. É. Essa aqui é a do Barão do Rio Branco de 5 cruzeiros e da primeira família de cruzeiros. Essa aqui acho que é da década de 40, por aí. Ela tá em bom estado, só tá um pouquinho amarelada nas bordas. Mas é... Aqui. Muito bacana. Pronto. Eu sei que você coleciona. Aonde você ia gostar de ir, eu lembro que você me deu inclusive uma moeda mexicana, não foi? Foi, sim senhor. Eu estive no México ano passado, ano passado não, 2019. Diz ano passado por conta da pandemia. Eu estive no México lá, fui na casa da moeda do México. Eles têm uma tradição de trabalhar em prata muito boa, muito interessante, né? E tem algumas moedas, inclusive. Não sei se você tem moedas recentes do México. Recentes não, professor. Elas são mais antigas. Recentes eu não lembro. Pronto. Que... Você tem alguma moeda que tem a Pedra do Sol? Que é aquele calendário asteca? Hã? Eu vou até olhar. Eu posso até... Ok. Mas eu vou... Diógenes. Não, mas de todo jeito eu lhe arranjo uma. Se eu não me engano, tá na hora de 10 pesos, mexicanos. Eu tenho moedas em bom estado, que eu peguei lá na cidade do México, com o calendário do Sol. Linda? Obrigado. Aí abridou. Tá certo? Tá certo. Obrigado. Depois você me lembra que aí quando voltar a ter aula lá, você dá uma passadinha no horário que eu tiver, e aí você pega, tá? Combinado. Que eu lhe dei uma da Polônia, não foi? Foi, sim, senhor. Eu não tinha. Beleza. Pronto. Tem essas do México que são muito bonitas, viu? muito bonita mesmo. Pronto, pessoal. Então, vamos lá terminar. Vou falar agora um pouquinho da figura do Barão, né, do Rio Branco também. Então, vamos ver aqui. Professor? Oi. Eu tô mostrando aí na tela. Dê uma olhadinha de Rui Barbosa de Dez Cruzados. Ah, eu tenho. Eu tenho. Inclusive, eu guardei naquela época. Aquela época tava... Aqui dá pra ver mesmo uma coisa bem nítida dele. Dá. Sim, sim. Inclusive, no verso tem ele em Aia. Já que a gente hoje falou tanto em Aia, dá justamente o período que ele tava em Aia. Aia. Não sei se aí tá falando. Se eu não me engano, tem dizendo. Aia. Tá no parlator aqui, né? É... Durante as conferências de Aia pra criação do Tribunal Penal... Tribunal, não. A Corte Nacional de Justiça. Eu não sei se vocês sabem, mas chegou um tempo em que, devido à inflação aqui no Brasil, eles andavam procurando pessoas pra colocar na nota e muita gente não queria. Muita gente não queria ficar aparecendo em nota porque o dinheiro brasileiro era tão desprestigiado que ninguém queria aparecer. Essa aí o que? É Caxias. Floriano Peixoto. E tem essa daqui também. É Tobias Barreto, eu creio. Sim, que era professor lá em Recife. O senhor falou em vários nomes, só que não deu pra me pegar todos. Essa aí acho que ainda é de réis, né? Não é isso? Mil réis. Mil réis, sim. Isso. Pois é, isso é numismática. Eu gosto também, eu tenho alguma coisa. Eu também gosto. E desde pequeno, assim, não sou um aficionado. Apesar que minha esposa disse que eu fico juntando a botija pra dar pra nossa filha, né? Mas o pior não foi isso. O pior foi o seguinte. Uma vez eu viajei, aí eu tinha uma nota de 50 reais da primeira família, novinha, trincando. E eu tinha guardado justamente pra coleção. Aí ela disse que tinha gastado, tava precisando de dinheiro, achou essa nota de 50 dentro de um livro. E o pior é que hoje uma nota de 50 da primeira família vale no mínimo 70 reais. Eu digo, tu sabe quanto era aquela nota de 70 reais? Valia o quê? E na nota de 50? Eu digo, sim. Era uma nota de 50, mas era uma nota de 50 da primeira família em excelente estado de conservação. Igual a senhora aí. Aí ela ficou achando graça. Bom, pessoal, mas voltando aqui, vamos falar lá da Corte Nacional de Justiça, né? E vai fazer a pergunta. Bem, pessoal, o total de juízes da corte são 15 Não tem essa questão de chamar de ministro, não, viu? Eles têm mandato de 9 anos, com direito a uma reeleição só Como acontece com a maioria dos países europeus Os juízes de tribunais superiores têm um mandato Não é vitalício Eles são eleitos pela ONU, pela Assembleia Geral da ONU Cada país pode indicar até 3 pessoas para ser votado E essa pessoa tem que ter, vamos dizer, qualificação suficiente Para ocupar o mais alto tribunal do país E só pode ter um juiz por nacionalidade simultaneamente Ou seja, só pode ter um brasileiro, só pode ter um americano Só pode ter um chinês ao mesmo tempo E aí, gente, é bem interessante o seguinte Esses juízes, como eu disse, eles são eleitos pela Assembleia Geral da ONU E a última eleição que teve O governo brasileiro indicou dois nomes Indicou o nome do professor Antônio Cançado Trindade Que tinha sido juiz e presidente da Corteira Americana de Direitos Humanos Em São José da Costa Rica E da ministra Helen Grace Que tinha sido ministro da STF aqui A Assembleia Geral da ONU escolheu Antônio Cançado Trindade Pela experiência que ele já tinha Mesmo ele sendo professor dos Estados Unidos Na época, o governo americano não votou nele Porque ele era muito crítico do governo dos Estados Unidos Então, preferiram votar em Helen Grace Mas Helen Grace não ganhou Ele ganhou e está lá Até hoje Mas outros juízes também já foram Como eu falei aqui O Rezeque Foi juiz em Aia Foi ministro da STF, viu? O Rezeque Aí depois que terminou Ele saiu com o ministro da STF Aí ele foi Ele foi Para lá Inclusive, ele não foi reeleito Ele só ocupou nove anos Ele disse que foi por conta de Lula Que Lula não ia com a cara dele Porque ele era Não era ligado ao partido Tal, ao PT Mas na verdade eu entendo que não Eu entendo que na época O governo do Brasil apoiou a candidatura do México Inclusive, depois, quando Lula indicou Quando pôde indicar o nome Ele indicou Helen Grace Helen Grace tinha sido indicada por Fernando Henrique Cardoso Helen Grace é tucana E uns dizem que até tinha sido namorada de FHC Ninguém, não sei Enfim, fofocas, né? Mas ele indicou o nome dela também, né? Mas a Assembleia Geral da ONU Elegeu o Canção da Trindade Pela experiência que ele tinha Por já ter sido juiz E presidente de um tribunal internacional A jurisdição da Corte Internacional de Justiça Em primeiro lugar, ela é cível, tá, pessoal? O Tribunal Penal Internacional é independente Funciona na mesma cidade É porque às vezes a gente Como até hoje os alunos da manhã Estavam perguntando Ah, professor, essa corte é a mesma corte Que Bolsonaro foi denunciado? Não, aquela é o Tribunal Penal Internacional Que a gente vai falar dele no ponto 12 Ali é outra circunstância Já funcionaram no mesmo prédio Só que hoje funciona a parte Mas funciona na mesma cidade, em Haia Nos Países Baixos Então, pessoal A jurisdição da Corte Internacional de Justiça É contenciosa e consultiva No aspecto contencioso Ela aceita causas de estados E no aspecto consultivo De estados e organizações internacionais Pessoas naturais Ou pessoas jurídicas Empresas Não podem ingressar com a ação Diretamente na Corte Internacional de Justiça Tem que fazer isso através Do seu estado de origem O seu estado de origem assume Chama disso em doce Hoje em dia está caindo desuso Porque existem várias formas De resolução de conflito Entre pessoas naturais Ou jurídicas E estados soberanos Mas antigamente era mais comum Então o estado Assume a reclamação E ingressa com a ação Contra outro estado Em nome daquela pessoa Daquela empresa Mas não pode entrar Diretamente Os idiomas oficiais da Corte São francês e inglês Se as partes quiserem Podem escolher Só uma dessas línguas Para o processo correr Do contrário Todo documento Que for feito Vai ter que ser escrito Em francês e inglês Tá? A certeza é escrita Nos dois idiomas Mas estou falando assim Qualquer documento Porque o processo Parece muito Com o nosso processo civil Qualquer documento Que você fizer Qualquer juntada Qualquer requerimentozinho besta Teria que fazer Nas duas línguas Então para não fazer isso Escolhe uma língua só A atuação da corte Como é que ela atua? Primeiro Tem o ajuizamento Da petição inicial Pelo estado O outro pode contestar O prazo da contestação Agora me esqueci Estava olhando até hoje Mausole Mausole não menciona Rezeque também não Mas tem um prazo Então o estado As custas A última vez Que eu soube do valor Era 50 mil dólares Os estados Podem fixar Celebrar tratado bilateral Fixando a vença A competência para a corte Nesse caso É quando os estados Eles fazem um tratado Dizendo que qualquer Conflito entre eles Vai ser resolvido Pela corte internacional De justiça O réu Não pode ser recusado A se submetido A tratado Ou cláusula De jurisdição Obrigatória Facultativa Que é a cláusula Fernandes Que foi proposta Por um jurista brasileiro Acho que era Raul Ou era Rui Fernandes Não era Rui Barbosa não Acho que era Raul Fernandes Que inventou Essa cláusula Essa cláusula é a seguinte Essa cláusula Ela define A corte nacional De justiça Como competente É uma cláusula Facultativa Só que depois De estar presente No tratado Ela vira obrigatória Por quê? Porque nenhum estado Nenhum estado É obrigado A escolher A corte nacional De justiça Como tribunal Mas Se escolher Pois não Uma pergunta Dentro da jurisdição Do tribunal penal Internacional A título de exemplo Há algum órgão Que faça Às vezes De ministério público Claro Aqui no Brasil Tem o ministério público O tribunal penal Internacional Gente Ele segue os modelos Do nosso processo Então tem Inclusive O O O anterior Era argentino Que até Eu li a entrevista dele Muito engraçada Que a pessoa dizia Ah você vai ser Procurador Do tribunal penal Internacional Você não vai fazer nada Vai ficar em aia de boa Entendeu? Então gente Sim tem 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 Mas aqui Aqui é a corte nacional de justiça Lembrando Um é penal E essa aqui é cível Sim Sim professor Estou sentado Porque me veio essa dúvida Certo São dois tribunais internacionais Ah outra coisa A corte nacional de justiça É a órgão da ONU É o órgão judiciário da ONU O tribunal penal internacional É independente da ONU Tem essa diferença também Entre os dois A gente vai estudar Tribunal penal internacional No ponto 12 Que é o último ponto Da próxima unidade São seis pontos Para essa unidade Esse é o último E seis pontos Para a próxima unidade Sim gente Aí se o Estado Não aceitar a jurisdição A cláusula de jurisdição Ele pode sofrer sanções Inclusive pelo Conselho de Segurança da ONU Quem Quem é o órgão Que cuida da coerção Da corte nacional de justiça É o Conselho de Segurança da ONU Teve um caso Que até Eu não sei se é Malzul, olha ou rezeque Eu estava lendo hoje Eu não estava dando Uma revisadinha Para a prova Para a prova não Para a aula Teve um caso Que a Nicarágua Venceu uma causa Contra os Estados Unidos Aqui na corte nacional de justiça Que a gente está falando Aí os Estados Unidos Não cumpriram a sentença Chegou no Conselho de Segurança da ONU Eles são membros Eles têm o voto Do Do Reino Unido E Ficou por isso mesmo Por quê? Porque Não conseguiu Já que eles são membros permanentes E com o apoio do Reino Unido Não sofreram nenhuma sanção Por não cumprir a sentença Sentença é a corda Tem natureza definitiva e obrigatória Inclusive teve uma questão na OAD Vocês que estão fazendo muito simuladão Inclusive gente Acessem a plataforma da OAB Da Acesse Aquela plataforma é muito importante E se não for acessada A reitoria já disse que não vai renovar a assinatura Então acessem E aquilo ali É uma reivindicação nossa Principalmente os professores Para que fique disponibilizado para vocês E por favor usem Porque se não Desculpa de cancelar a assinatura Porque vocês não usam Então a gente tem que usar Se está disponível tem que usar Professor O senhor sabe Como é que faz para acessar? No Moodle? Não Não é no Moodle Ela é uma plataforma própria Porque o Moodle é uma plataforma Acho que no portal do aluno Vocês devem ter o acesso dela Porque ela tem um site próprio Na verdade Ela é Deixa eu olhar aqui Falar nisso Ela é do Como é? Da Folha Dirigida É um convênio Que tem na Folha Dirigida Deixa eu olhar aqui no site da Acesse Eu já coloco aqui Para vocês Mas por favor acessem Não deixe sem acesso não Eu sei que a OAB Essa questão está parada Mas Como eu disse Isso aí já foi avisado A gente reivindicou A gente faz parte do NDE O professor reivindicou Que fosse disponibilizado Para vocês Deixa eu olhar aqui Eu vou pegar Eu vou colocar agora Inclusive eu participei Do dia do lançamento Cadê? Estou procurando aqui Professor Oi Eu encontrei aqui o link É acess.exame da OAB.com Eu vou botar no grupo da sala Pronto Faça esse favor Acesse.exame da OAB Exame da OAB Exame da OAB.com Da OAB.com Também tem uma questão Que a gente tem que chamar a atenção De colocar mais fácil É outro detalhe também Que a gente tem que levar Para a reunião Que eu estava procurando aqui Pronto E realmente deu Eu cliquei aqui pelo link Que eu achei E está indo Está funcionando Está funcionando, né? É, eu vou mandar Qualquer coisa Não, eu tenho Eu tenho Eu tenho no e-mail É que eu estava demorando aqui Para achar Mas eles mandaram para mim Mas depois eu procuro É porque como está gravando Também com o pessoal Às vezes fica mais lento, viu? É, exatamente Fica mais lento Aí eu estava procurando No meu e-mail Mas tem Certo Tem sim Então, por favor, gente Acessem essa questão Não deixem Não deixem o site Sem acesso Pronto, daqui a pouco Eu acesso Sim, gente Aí tinha caído Uma questão Uma vez Se cabia recurso Da Corte Nacional de Justiça Para o Conselho de Segurança Não Pronto O Rodrigo colocou aqui A gente está indo Pronto Agora foi Agora eu consegui Agora entrou Sim, gente Mas prosseguindo aqui O acordo Ele pode ser executado Através de denúncia Ao Conselho de Segurança Da ONU Que aplicará sanções À parte Que desrespeitar As determinações Da 6J Da Corte Nacional De Justiça Então, tinha até Nessa pergunta Do OAB Acho que Dois a três anos Atrás Se caberia Recurso Do Da Corte Nacional De Justiça Para O Para O Conselho de Segurança Da ONU Não O Conselho de Segurança Da ONU É obrigado A Executar Ou a Sancionar Quem desobedecer As normas As suas normas As normas E os acordos Estabelecidos Pela Corte Nacional De Justiça Bom, pessoal Agora no final Vou falar um pouquinho Sobre a questão Do Barão do Rio Branco José Maria da Silva Paranho Júnior Nasceu em 1945 E faleceu em 1912 Está aí a foto dele Para quem não conhece O Barão do Rio Branco Gente, era filho Do Viscão do Rio Branco Que foi primeiro Ministro do Império Durante vários anos E Ele Grande diplomata brasileiro E ele foi Ministro Em quatro governos Republicanos Mesmo sendo Um monarquista convicto E as pessoas Quando perguntavam Para ele Por que Que ele servia Os governos republicanos Mesmo sendo monarquista Ele dizia Que para ele O mais importante Era servir o Brasil Não importa o governo E ele serviu Durante quatro governos Diferentes Ele faleceu No Carnaval em 1912 O pessoal do Rio de Janeiro Interrompeu o Carnaval E voltou o Carnaval 15 dias depois E fizeram até uma música Em homenagem a ele Dizendo que era melhor Ter morrido o Marechal Que era o Marechal Hermes Afonseca Que era o presidente Na época Em vez de ter morrido o Barão Porque o Barão Era uma pessoa muito popular Quando andava no Rio de Janeiro Era aplaudido Ele resolveu Praticamente Todos os problemas De fronteiras Que o Brasil tinha De forma pacífica Sem disparar um tiro E garantiu Aproximadamente Um milhão de quilômetros quadrados Ao território brasileiro De forma totalmente pacífica Sem humilhar ninguém Sem invadir nenhum país Só resolvendo pacificamente Inclusive na questão do Acre O Acre Era território boliviano Ocupado por seringueiros brasileiros Na maioria nordestinos Quando começou o conflito do Acre Ele logo reconheceu Que era da Bolívia E procurou Através da negociação direta Comprar o território do Acre Pagar a indenização à Bolívia Foi instalada uma ferrovia Que não deu certo Mas a ideia era justamente essa E Essa ideia de você tratar Com respeito os pais vizinhos Tanto é que no Uruguai Tem uma cidade Que é chamada Rio Branco Em homenagem a ele Quando um diplomata de um país Ganha o nome de uma cidade De outro país É realmente o gesto Da competência E da qualidade Que esse grande brasileiro Tinha Então Como eu digo Toda homenagem para o Barão do Rio Branco É pouco Outros Tem várias curiosidades da vida dele Além dessas perspectivas Ele fazia a questão De ser chamado Barão do Rio Branco Não por ser orgulhoso Ele era uma pessoa Para o contexto que tinha Humilde Mas porque ele queria homenagear O pai dele E porque ele era monarquista Rui Barbosa Quando a República Aboliu os títulos de nobreza Mandou um ofício para ele Diz assim Ô José Maria da Silva Paranho Júnior Fique ciente Que os títulos de nobreza Foram abolidos Pelo decreto Número tal Tal e tal Aí ele ciente Barão do Rio Branco Então o Barão do Rio Branco É essa figura A Escola Diplomática do Brasil Ela segue até hoje O seu nome Em homenagem E alguns princípios Que o Brasil Adota na sua diplomacia Até hoje Foram trazidas Pelo Barão do Rio Branco Quais princípios seriam esses? Primeiro A preocupação Na formação Da excelência Do diplomata brasileiro O concurso É um dos concursos Mais concorridos Da carreira Pública no Brasil E Essa preocupação De se ter diplomatas Que tenham Excelente formação A outra perspectiva É que o Brasil Procura se relacionar Bem com todos Os países vizinhos E a terceira perspectiva É que o Brasil Procura resolver Pacificamente Seus conflitos Priorizando As soluções Pacíficas Dos conflitos Internacionais Então Isso foram Princípios Que o Barão do Rio Branco Deixou E consolidou Na diplomacia brasileira Durante O período Que ele foi Diplomata Bom, tá aí Acho que Diógenes Montrou pra vocês Alguma coisa Tem a nota De mil cruzeiros Da época Que eu era criança Que era a nota De um barão E a nota De cinco cruzeiros Que eu mostrei aqui E que Essa nota Muito bonita Da época Do Acho que Foi elaborado Na década de 40 Por aí Logo no começo Na primeira família De cruzeiros Hoje Ele está homenageado Na moeda De 50 centavos De cruzeiro De cruzeiro Não De 50 centavos De real Que pouca gente Lembra Mas ele está lá Vocês podem Ver Se tiver uma moedinha De 50 centavos É a figura Do Barão do Rio Branco Bom, referências São aquelas mesmas O livro do Ascioli Atualizado por Paulo Borna Casella O livro do Maus Do Olli E o livro do Rezeque Vale muito a pena Ler o livro do Rezeque Porque ele foi juiz Lá, né Em Aia Então ele traz A perspectiva De magistrado Do próprio tribunal Professor Pode perguntar O senhor falou Sobre essa questão Que Quando ele faleceu Interromperam o carnaval Passaram 15 dias De certa forma De lutar Lembrar ele também Isso era uma prática Que era Era costumeira Antigamente Hoje em dia Não é mais E eu já ouvi Algumas pessoas Até criticando Dizendo que Claro que não é Também do jeito Que falaram Estavam dizendo Que o pessoal Também estava Muito frio Ninguém também Ligava para a morte Ninguém Mas assim Se o senhor Se sentir à vontade Qual seria Sua opinião A respeito De antes Existir Esse período De luto E hoje Não existe mais Certo Assim Primeira coisa Que a gente tem que ter Porque às vezes As pessoas Romantizam Muitas pessoas De antigamente E eu francamente Não sei se por vir De uma família Muito antiga E não sei também Se porque Eu acredito Nessas questões De reencarnação Já fiz regressão Já fiz Hipnose Para ver essas coisas Eu acho Que as pessoas Antigamente Eram mais cruéis E até menos sensíveis Do que era hoje O que o povo Antigamente Era Diferente de hoje É que eles eram Pessoas mais concretas E vamos dizer Eles eram mais firmes Do que as pessoas De hoje Mas assim Em termos de sensibilidade A gente tem Muito mais As pessoas Antigamente Eu tiro isso Pela minha própria família Como eu disse Independente desse negócio De reencarnação Pela minha própria família A avó da minha avó Pessoal Ela tinha Ela tinha escravos E vocês sabem Que naquele tempo A pessoa não tinha Banheiro em casa Quem era pobre Era para o mato E quem era mais riquinho Que nem o caso dela Usava penico E o que ela fazia Às vezes ela fazia Sujeira no chão Para mandar as escravas Limpar E isso sem falar Os inúmeros casos De assassinatos E pronto Esse eu posso falar Até porque está gravando Algumas pessoas Na minha família Participaram do assassinato Do coronel Damiro Gouveia Que tem o nome Nosso Daniel Alagoas E outros casos Enfim Gente Agora Realmente tinha Essa preocupação Com o luto Mas Vamos dizer Que por Uma própria rigidez Que eles tinham Entendeu De você Às vezes De repente Guardar o luto Pelo resto da vida A mulher Morria o esposo E ela ia ser viúva Pelo resto da vida Então Eles eram mais rígidos As pessoas De antigamente Mas não necessariamente Eu acho As pessoas de hoje Mais sensíveis Eu acho que As pessoas Inclusive Gente Hoje em dia A morte de uma criança É uma tragédia Numa família Antigamente Até porque morria muito Eles tinham muito menos Sensibilidade Para esse tipo de coisa E para eles Era normal Então eu acho As pessoas De antigamente E testemunho Como ele disse De alguém Que teve uma família Bem velha E que ainda mora No mesmo lugar Que as pessoas De antigamente Eram mais cruéis Inclusive eram mais cruéis Bem mais cruéis Do que hoje Cortar a cabeça Botar numa estaca Era besteira Para eles É verdade Existem até alguns filmes Que quando a gente Assiste Retratando a história Passada A gente percebe Essa falta De sensibilidade Mesmo Crueldade mesmo Que eles faziam Crueldade mesmo Eu fiz Uma sessão De regressão Mesmo Que pelo amor De Deus Ave Maria O que eu me vi Fazendo Por isso que eu digo Se vocês inventarem De fazer isso Tem gente que diz Que vem do subconsciente Pode ser Mas o que Mas é uma lembrança Você sente O que você está vendo Aquilo Entendeu Você vê E você fica sentindo Aquilo Você não sabe Claro Tem gente que vai dizer Inclusive muitos psicólogos Dizem Olha Não Isso é coisa do subconsciente Que mudou Essa lembrança aqui Pode ser Pode Mas você vê Você vê Tá Então Por exemplo Eu me vi Na Idade Média Executando prisioneiros Eu me vi Mandando meu escordeiro Que eu era cavaleiro Mandando meu escordeiro Pegar os anéis Das pessoas Que tinham morrido Na batalha E depois ele vem Com a mão cheia De anéis Cheio de sangue Quando eu olhei Você vê Aquilo na tua lembrança Quando eu vi Eu fico Mas só faço Esse tipo de coisa Se vocês tiverem Um acompanhamento E se vocês tiverem Motivo Para saber se era Cleópatra Ou Prates Não façam Entendeu Tem que ter Algum motivo Para você Mexer nesse tipo De coisa Eu fiquei curioso Professor Qual seria Mais ou menos O motivo Tem vários motivos Você quer se lembrar Você tem algum Inclusive os psicólogos Apontam Você tem algum trauma Alguma coisa Que você quer saber Se aquilo decorreu Do seu passado Aí você faz A sessão de hipnose Para ver Ou várias sessões De hipnose Mas se alguém De vocês Sentir essa necessidade Procure apoio profissional Não faça só Porque você pode Ver coisa pesada Seja do seu Subconsciente Que tem aquela Formou aquilo Por algum motivo Ou seja Realmente Se é a lembrança De outra vida Então tenha cuidado Tá Mas que existe A lembrança Dentro da sua cabeça Existe Isso é inegável Agora se vem De outra vida Se vem Da sua Imaginação Das suas Próprias Contradições Psicológicas Aí vai Pela Pela fé De cada um Mas se forem Fazer Façam com Acompanhamento Psicólogo Tem muitos Psicólogos Trabalham com isso Então gente Que mais Vocês tem De perguntas Professor Eu tive Uma curiosidade Também Certo É sobre A prova Da hora Que a gente Vai escrevendo Se a gente Perceber Que tem Uma brechinha Para a gente Tratar Brevemente Brevemente Sem fugir Do assunto A prova É para fazer É para responder Não é para fugir Do assunto Não Mas se Por exemplo A pessoa Teve um ganchozinho Para puxar um pouco Sobre determinada Área do direito Que não seja só Internacional público O senhor vai aceitar? Só se tiver Relação com o assunto Se não tiver Relação com o assunto Eu vou descontar Na nota Mas se tiver Algumas áreas Tem Por exemplo O ponto 2 Tem muita relação Com o direito constitucional O ponto 4 Na área de tratados Muitas daquelas Questões ali Tem a ver com Direito civil Com a parte De contratos Porque os tratados Internacionais Como a gente falou Tratados internacionais Não são contratos Mas eles têm Natureza jurídica Contratual Então desde Que seja uma área Pronto Outras áreas também Mas é mais Na segunda unidade A gente vai ver Que áreas Que se casam Muito com direito Administrativo Que tem muito a ver Realmente com direito Administrativo É Mirela Esse ponto 6 Dá um pouquinho Com o processo civil Os princípios Pronto Os princípios Dá para se abordar Também Sem dúvida Agora Tem que ter a ver Com o assunto E outra Eu vou delimitar Eu não vou colocar assim Fale tudo sobre o ponto 6 Não Aí eu vou dar Por exemplo Pode ser Fale Discorra Sobre a importância Da arbitragem Para o Brasil Pronto Aí dá para falar Até do Baral do Rio Branco Da história Dos casos Que o Brasil Resolveu Ou por exemplo Discorra Sobre a competência Da Corte Internacional De Justiça Entenderam gente? Então O tema Pode variar Entendi professor Obrigado Então Só usem temas Que tem a ver Pode ser De outras coisas Porque o direito Não é estanque O direito se relaciona Com outras áreas Essa disciplina Ela se relaciona Com muitas disciplinas Que também é uma das coisas Que eu acho mais atrativo E por isso E por isso que Essa é a disciplina Que eu tenho mais ensinado Nesses meus Anos de carreira Na docência De ensino superior Que eu estou completando 16 anos De carreira Na docência superior Agora E é a disciplina Que eu tenho mais ensinado Ela é Direito Nacional Público Porque eu gosto Que ela mistura História Mistura política externa Mistura outras áreas Do direito Como vocês falaram Vai de processo civil Até direito constitucional Direito administrativo Ciência política Teoria do Estado Ela é bem Bem rica mesmo Até direito penal Na parte Na parte do Tribunal Penal Internacional Que a gente vai estudar Os crimes de guerra Aqueles crimes Como a questão de genocídio Essa semana Eu dei uma entrevista No Jornal do Comércio Sobre a questão Do Da lei de segurança nacional Que está sendo discutida Que O youtuber Felipe Chamou o Bolsonaro De genocida E teve outro deputado Que estava ameaçando o STF Aí eu falei Também sobre essa questão Da lei de segurança nacional Então o que mais pessoal Mais perguntas Sim Aí eu vou gravar para vocês Quando a prova estiver pronta Porque não está Não adianta eu fazer revisão agora Que eu não estou com a prova pronta Eu vou fazer semana que vem Esses dias Eu estava muito ocupado Estou ainda Organizando O edital Do Congresso de Direito Que acho que daqui Para a semana que vem Deve sair Fiquem atentos Vocês Vão Vocês vão poder escrever Vai ter as informações Pelo menos o edital É Porque aí Vamos ver Mas acredito que Antes do dia 1º de abril Já saia Que falta fechar Algumas coisas Valor, etc Sim, pessoal E não esqueçam Semana que vem Não tem minha aula Vai ser a semana De estudos individualizados Vocês vão ter que entregar Quem já não fez Os exercícios de fixação Estudos dirigidos Dos pontos 4, 5 e 6 Tá Dia 1º de abril A gente não tem aula Mas eu vou disponibilizar A prova Já dia 1º de abril Vou fazer Essa semana que vem E disponibilizo Dia 1º de abril Semana que vem Também tem que entregar Os seminários Para quem ficou Para os seminários Na primeira unidade Quem ficou na segunda Vai ser no finzinho de maio E a prova de vocês De antemão A gente já confirma Ela vai ficar Para o dia 8 de maio 8 de abril Vocês vão ter Uma semana Para fazer A dissertação Então é tempo Mais do que suficiente Para vocês Responderem Essa prova Com calma Com muita tranquilidade Obrigado, Lucera Aquele artigo Eu escrevi Foi Em dois É o artigo Que fala sobre Discurso contra direitos humanos Eu escrevi em 2017 Aliás, 2016 Eu publiquei em 2017 Em Portugal E aí a gente tem Utilizado bastante Aquele artigo Então obrigado pessoal Que bom que vocês Tenham gostado Eu vou escrever um agora Que eu ainda estou decidindo Se vai ser sobre Essa questão da lei De segurança nacional Né? Professor Oi, pode falar Caso algum de nós Queira contatá-lo Para fazer O artigo científico Desse congresso O senhor vai aceitar Vai rejeitar E como seria Aceito Assim que sair o edital Vocês olhem a área Veja que se interessa E dependendo da área Se for naquelas áreas Que a gente atui Na direita nacional Etc Filosofia A gente aceita sim Quadra sim Nesses assuntos Do ponto 6 Na categoria De soluções políticas Através dos órgãos Da ONU A missão não só Do Haiti O Brasil não participou Só do Haiti não Participou de várias Angola Acho que as duas últimas Que o Brasil Participou Foi Angola E Haiti E no caso do Haiti O Brasil foi o principal Foi o chefe Da missão No Haiti Geralmente eles escolhem Um país assim Para ser o chefe Por exemplo No Timor-Leste Foi a Austrália Ah Assistam Quem não assistiu Assista o filme Do Wagner Moura Sérgio Na Netflix Que conta a história De um grande diplomata Brasileiro Vale a pena assistir Sérgio De sério Será que vai ser possível Realizar ao vivo mesmo Porque por exemplo O congresso que era De Lisboa Da IPSA Já Já vai ser só online Inclusive Eu desisti De participar Pelo custo do evento Que é a inscrição De 300 dólares 300 dólares Hoje é uma fortuna Para a gente Aqui do Brasil Com o dólar A praticamente 6 reais Então tem que ter Tem que ficar de olho Nisso aí Se for Por isso que hoje em dia Está priorizando Pronto Eu vou fazer um artigo Ou eu vou mandar Para a Unpox Ou eu vou mandar Para o Comped Agora Essa semana minha De estudos dirigidos Fazer a prova de vocês E esse artigo Essa é a missão E E vai ser online Por quê? Porque é o seguinte Por que o pessoal Está optando Para fazer online Inclusive no nosso congresso Porque ninguém sabe Como é que vai estar O cenário pandêmico E mesmo que já tiver As coisas melhoradas E Deus permita que tenha Faz de todo jeito Então esse congresso Do Comped Mesmo é em julho É opção Mas havia também custo Porque aí evita Que as pessoas Viajem Etc Que não é só A questão da pandemia Mesmo que a pessoa Consiga vacinar Tem a questão de dólar Por exemplo Que nem eu disse O congresso da IPSA Da Associação Internacional Que eu sou membro Inclusive eu paguei Minha anuidade Tá? Eu estou em dia Com a minha anuidade De eles 300 dólares 300 dólares hoje Com o IOF Que você paga Dá 2 mil reais Os próprios professores O professor Das federais Que não tiveram Problema salarial De redução De carga horária Etc Eles abrindo o bico Não, não A gente não tem condições não Diga lá E aí a gente Que está nas privadas Pior ainda A minha passagem Eu tinha comprado A passagem aérea A CVC Depois inventou Que é não reembolsável Eu abri o processo A audiência está marcada Para novembro Se vocês estiverem lá Pelo fórum universitário Em novembro Vocês vão me ver Lá Pedindo para a CVC Reembolsar A minha passagem Porque eu tinha comprado A passagem aérea Como o congresso Vai ser online Não preciso mais Bom, o que mais Tem mais alguma pergunta Alguma coisa Acho que está tranquilo 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 Deixa eu ir lá Que já Eu tenho que lavar a louça Ainda Porque aqui em casa Quando A desvantagem da aula Em casa É que quando termina Você não tem nem a desculpa De estar fora Ah não Não vou lavar a louça Porque eu fui trabalhar E só cheguei Depois de dez horas Aí tem que lavar a louça Pois é Pois é Pois é É a vantagem também Da aula lá na SES É essa Que você tem a desculpinha De jantar e correr E só chegar E dizer assim Não, não deu para lavar não Aqui não Vou terminar agora E vou lavar O cara tem como dizer Que ainda está cansado Enquanto está em casa não Não está em casa não Você diz Eu estou cansado Dou aula de máscara Cansa Estou chegando aqui Então professor Então o senhor ficou especialista Em live Live prato Live Exatamente Fazendo a live do prato A live da panela É isso que eu vou fazer Já já Então gente Bom final de semana Para vocês Até a próxima Qualquer coisa Entre em contato com a gente Nos canais aí Vocês já conhecem Está certo gente Boa noite E até a próxima Valeu professor Boa noite Tchau tchau Obrigado Igualmente Tchau tchau Boa noite pessoal Tchau